Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver é só confiar em Deus que tudo vai ficar bem Meninas, desde já como sempre vamos primeiramente agradecer o nosso Salvador Jesus Cristo porque é Ele que nos dá saúde, capacidade, entendimento e sabedoria então muito obrigada meu Deus, primeiramente agradecer a Ti pela minha vida, pela minha saúde pelo dom, pelo talento e pela capacidade que o Senhor me dá para mim estar compartilhando meus conhecimentos com as minhas amigas muito obrigada pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelas minhas amigas muito obrigada meu Deus, por tudo, sou muito grata ao Senhor porque sem o Senhor eu não sou nada, eu não sou ninguém então tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, primeiramente eu tenho que te agradecer então muito obrigada, a minha gratidão é para o Senhor e vocês meninas que estão caindo de paraquedas, cai, cai, balão, cai aqui ó, no ateliê WJ Salada de Fruta um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês assistirem esse vídeo muito obrigada meninas e meninos, um beijo espalhado no coração de cada um de vocês com muito amor e muito carinho, sou muito grata a todas vocês meninas, como sempre, eu falei no vídeo anterior e vou repetir, estou repetindo hoje a Páscoa para nós artesãs já chegou então vamos focar nos nossos objetivos da Páscoa porque nós precisamos estar com peças prontas para que nós venha suplir os nossos clientes as nossas amigas, os nossos vizinhos então a gente tem que começar cedo então a Páscoa no ateliê WJ já chegou e eu quero compartilhar com vocês hoje nós vamos fazer uma peça linda, criativa, fácil de fazer a cara da riqueza e antes de tudo, eu quero dizer para vocês trabalha com amor, com dedicação, com paciência que tudo dá certo então peças utilitárias, peças vendáveis, Páscoa vem assim com muito glamour depende de cada uma de nós então olha isso aqui menina olha esse coelhinho porta guardanapo meninas olha isso então esse aqui é o coelhinho porta guardanapo vocês podem brincar aí com a decoração esse eu fiz com florzinha esse eu fiz com cenourinha então você pode estar brincando com suas pecinhas de Páscoa esse coelhinho você pode estar usando como um porta guardanapo ou você pode estar decorando vidro, caixas, enfim você pode usar a criatividade de vocês aí não é umas fofuras? fala sério meninas eu estou apaixonada com essas fofurice isso aqui gente é fazer e vender eu sempre falo para vocês eu só passo um projeto para vocês quando eu faço aqui no meu ateliê e eu sei que é vendável o primeiro kit que eu fiz só fui fazer, postar e vender então por isso que eu estou trazendo aqui para vocês eu só trago coisas que eu tenho certeza que vocês vai fazer e vai vender mas faça com amor faça com capricho coloca acima de tudo amor porque é isso que valoriza é isso que faz com que o artesanato venha a crescer a cada dia então olha isso aqui meninas então vamos lá para aí gente para quem trabalha olha para minhas coelhas olha isso aqui esses kits maravilhosos para quem trabalha aí gente com mesa posta gente isso é a cara da riqueza e para você fazer presente também você pode estar fazendo o kit fazer uma sacolinha bem feita bem no capricho pode ser até de tule pode ser de organza enfim a embalagem reflete reflete o que está dentro então coloca amor nas suas embalagens e faça para vocês verem não vai ficar uma eu tenho certeza então vamos lá para nós fazer o nosso projetinho e dizendo para vocês menina eu tenho o kit deles depois eu vou apresentar para vocês então para que nós venha fazer essas fofurice essas coisas mais lindas eu vou falar aqui para vocês o que nós vai precisar molde como sempre três pecinhas muito fácil muito simples de fazer o molde e as pecinhas de decorar que eu fiz um kit recheado aí para vocês que está linda depois eu vou apresentar aqui para vocês e vocês vai fazer quem adquirir esse kit não vai se arrepender então vamos lá o tecido para nós fazer os coelhinhos como que eu faço eu quero explicar aqui para vocês uma coisa gente para nós fazer esses coelhinhos o kit que eu montei para vocês vai dar para vocês fazer tudo bonitinho se vocês seguirem o passo a passo como eu vou explicar aqui para vocês olha como que eu risco o meu o meu coelhinho para mim é deixa eu arrumar aqui meninas que está caindo uma caixa aqui cheia de material que é material para todo lado para vocês aproveitar todo o tecido o tecido que está indo aí no kit dá para vocês fazer todas as peças que eu vou falar para vocês daqui a pouco mas se vocês trabalhar da forma que eu estou que eu vou explicar aqui para vocês porque não adianta vocês pegar o material de vocês e fazer de qualquer jeito porque vocês só vai ter prejuízo porque vai perder muito material e aí vocês vão dizer ah o kit não deu para fazer é porque vocês não seguiu o passo a passo então presta bem atenção olha aqui é o bracinho como que eu vou riscar esse bracinho para me ter para me aproveitar o meu tecido tecido duplo né tecido dobrado eu vou colocar aqui ó rente aqui para me deixar só a margem de costura não é nem bem a margem de costura só para me recortar porque eu vou costurar em cima do risco então coloquei o bracinho aqui ó vou riscar a gente trabalha com a caneta fantasminha a caneta que apaga ou senão lápis que fica bem clarinho o risco mas eu vou riscar aqui com a caneta para vocês visualizar melhor e entender o que eu estou o que eu vou explicar aqui para vocês ó risquei um bracinho né e outra coisa no sentido o pano tem que esticar para as laterais tá esticando para as laterais ó risquei aqui um bracinho agora se eu colocar aqui e riscar outro bracinho aqui eu vou perder esse tecido aqui então como que eu faço aqui eu risquei um e vou espelhar isso aqui chama espelhar vou riscar aqui o outro bracinho presta bem atenção para vocês fazer bonitinho aí na casa de vocês e não perder material meninas então risquei aqui dois bracinhos espelhado porque esse meio aqui eu não vou perder porque esse meio aqui eu vou riscar uma a orelhinha tá presta atenção como vocês vai adquirir aí conhecimento para vocês não perder nada do tecido de vocês então já está aqui dois bracinhos e uma orelhinha eu não vou riscar muito porque para não tomar muito tempo mas isso aqui você vai fazer no seu tecido a quantidade de peça que você for fazer sempre desta forma a outra você já vem aqui o outro bracinho você já coloca aqui deixando aqui um espacinho de um para o outro só para passar o fio da nossa tesoura riscou um bracinho espelha e risca o outro e no outro meio a outra orelhinha então você já ganhou esse pedaço aqui você não vai perder esse material aqui e nem esse ok deu para entender então está aqui explicadinho agora a cabecinha do mesmo jeito vocês vai riscando de acordo como eu estou falando porque se vocês riscar desse jeito vocês não vai perder material nenhum riscou uma cabecinha aqui bem juntinha você espelha e risca aqui a outra olha só o pedacinho de tecido que você vai perder aqui e esses tecidos não perde gente porque se vocês deixar guardar esses pedacinhos aqui dá para fazer muita coisa dá para fazer focinha para outro coelho dá para fazer focinha para um ursinho enfim dá para fazer florzinha para decorar tá então seguindo desta forma vou riscar aqui a minha outra orelhinha porque eu vou costurar só um aqui para vocês ver como que eu vou fazer mas aí na casa de vocês vocês fazem da forma que eu estou explicando para vocês tá bom eu vou cortar aqui o meu quadradinho que eu risquei o meu coelhinho mas isso aqui meninas vocês faz risca tudo depois vocês vai costurar vocês costura em cima do risco então vamos lá trazer a bonitinha para cá nunca mais nós costuramos então ó eu vou começar vou começar costurando a cabecinha aqui aqui eu faço um arremate e dou continuidade a abertura vai ficar aqui embaixo então vamos lá o menor ponto da sua máquina tá porque é para ficar bem costurado retrocesso sempre sempre aqui aonde eu vou colocar a fusta eu gosto de dar um retrocesso viu meninas levanto meu calcador gira minha peça e costuro em cima do risco vou terminar com o retrocesso então aqui costurei a cabecinha em cima do risco vou costurar aqui a abertura ficou aqui ao bracinho eu vou costurar todo se ficar um pouquinho grande o vídeo mas é para vocês entenderem o o o Tchau, tchau. Agora vamos costurar as orelhinhas. As orelhinhas nós começamos daqui de baixo, que a abertura vai ficar aqui. Retrocesso. Minha linha desenfiou minas. Lembrando que com muita calma, sempre o retrocesso. Retrocesso. Lembrando que esse coelhinho vocês fazem muitas peças, muitas mesmo. Dá para vocês fazerem muitas decorações com ele. Costurar aqui a nossa outra orelhinha. Meu Deus! Novamente. Estes dias eu tenho trabalhado com a máquina industrial, aí eu fiquei meio aqui perdida. Costura no risco, meninas. Em cima do risco. O que está acontecendo? Costuramos aqui. Para adiantar, eu já vou costurar essa faixinha aqui, que é onde vai colocar o nosso guardanapo. Aqui vai todas as medidas para vocês. Não vai ter erro. Não vai ter como você dizer, ah, eu não tenho como fazer. Tem, meninas. Vai todas as medidas aqui para vocês. Deixa eu desvirar logo essa faixinha aqui. Cadê minha tesoura? Cortar essas pontas de linha. Desvirar aqui. Desvirei. Agora vou vir aqui com o meu elástico. Esse elástico, eu vou medir aqui para vocês. Dezessete centímetros. O elástico também vai no kit. Dezessete centímetros. Vou vir aqui. E vou introduzir ele aqui dentro, que é para nós fazer a nossa argolinha. Mas, lembrando que você pode estar usando argola de acrílico. Mas, como nós queremos que a nossa peça não fique tão cara, eu gosto de fazer... Passou direto, meninas. Voltar novamente. Eu gosto de fazer com tecido e eu acho que fica bem mais bonita. Pelo menos as minhas clientes, elas gostam bastante. Tá? Elas gostam bastante com argolinha de tecido. Deixa eu passar uma costurinha aqui. Para segurar aqui o nosso elástico. Menina, novamente desenfiou minha agulha. Não sei o que está acontecendo. Deixa eu tirar aqui. Está prendendo a minha linha e eu não sei o porquê. Ah, já descobri, menina. O tubo virou aqui. Muito fácil, gente, de fazer essa pecinha aqui. Aqui demora, porque aqui eu estou gravando. Então, não tem como fazer tão rápido, porque estou gravando, gente. E sempre na gravação tem que dar alguma coisa de errado, né, meninas? Para atrasar mais, mas tenha paciência. Para segurar aqui o elástico, né? Para não fugir novamente. E vamos fechar aqui. Tiro aqui. Arrumo o elástico aqui dentro. Cuidado para não escapulir novamente. E venho aqui, ó. Junto aqui e passo a costurinha. Retrocesso. Pronto. Está pronta a nossa argolinha. E máquina, nós só precisamos para fechar isso aqui. Então, está aqui a nossa argolinha pronta. Argolinha pronta. É como fazer uma chuchinha, né? Para amarrar cabelo, né, gente? Então, está aqui prontinho. Vamos reservar e vamos refilar aqui o nosso coelhinho. Lembra que você costura em cima do risco. Refilando. Desta forma. Cabecinha. Orelha. Muito fácil, muito prático. O bracinho. E agora nós vamos refilar a nossa outra orelhinha. Lembrando que se vocês fazerem do jeitinho que eu estou fazendo aqui, vocês não vão perder tecido nenhum. O bracinho, o que eu vou fazer? Aqui, ó. Está esse risquinho aqui. É onde a gente vai fazer a nossa abertura. Aqui no meio. Ó. No meio. No meio. Nós vamos fazer esse risquinho aqui. No molde está marcando. A gente vai pegar só um tecidinho e vai fazer um pique aqui. Não faz um corte muito grande porque o Microsoft, ele esplande. Então, faça só um piquezinho. Não corta assim, gente. Corta. Não corta na vertical. Corta na diagonal. Tá? Aqui agora a gente vem e desvira. Você pode estar usando um desvira boneca. Ou você pode estar desvirando desta forma. O Microsoft é muito bom para trabalhar. Olha que fofura. Agora vamos desvirar as nossas orelhinhas. Esse pecinho eu vou fazer todinho aqui com vocês. Para vocês verem que não é nada difícil de fazer, gente. Nada difícil de fazer. Olha a cabecinha. Que coisinha mais linda. Aqui a fuça. Então, está aqui prontinho. Agora nós vamos encher. Gasta bem pouquinho plumante. Muito pouco mesmo, gente. Gasta um tilisquinho. Deixa eu pegar aqui o material aqui. Que é para mim. Eu não estou nem encontrando o meu... Minas, eu não sei nem cadê o meu enchedor de boneca. Mas não tem problema. Porque dá para encher tranquilo aqui, ó. Não coloca o plumante... Não embola o plumante. Coloca o plumante bem soltinho, tá? É tão pequenininho, gente, de fazer isso aqui. Que se você não tiver máquina, você pode fazer até com a mão mesmo. Você pode fazer com... Costurando na mão. A cabecinha vocês enchem bem cheinha aqui a cabecinha. Pronto. Está cheia aqui a nossa cabecinha. Agora nós vamos encher aqui os nossos bracinhos. Você pode estar usando o auxílio de um pincel para você estar fazendo isso aqui. Mas... É tão pequenininho... Dá para você fazer isso aqui. Gasta bem pouquinho plumante, viu meninas? Bem pouco mesmo. É uma peça que vai vender muito bem e gastando pouco material. Bracinho cheio. Agora as orelhinhas. As orelhinhas... Nem precisa pôr plumante. Eu gosto de pôr um tilisquinho só para não ficar a orelhinha murcha, tá? Mas isso aqui é opcional. Se você não querer colocar, não precisa, tá? É só um tilisquinho mesmo. Não é para encher a orelha, não. É só um tilisquinho só para fazer um movimentinho aqui na orelhinha. Bem pouquinho, gente. Ó. Muito pouquinho. Só um tilisquinho mesmo. Ó o tilisquinho que é. Bem tilisquinho. Se você não querer pôr, não tem problema. Eu coloco para dar um movimentozinho nessa orelhinha. Para a orelhinha não ficar... Como a orelhinha... O objetivo é para ficar em pezinha. Então, um pouquinho de plumante ajuda só a fazer esse movimentinho aqui, ó. Ó. Bem pouquinho mesmo. Então tá aqui. Pecinhas prontas. Cabecinha. Bracinho. Bracinho. Olha. Como é fácil. Agora o que nós vamos fazer. Pega aqui. Ó. O que eu faço aqui na orelhinha. Eu gosto de juntar uma aqui na outra. Tá. Eu gosto de juntar aqui uma na outra. Mas isso aqui... É... Eu não gosto de colocar cola. Então eu dou pontinho. Como vai ser uma peça que vai decorar uma mesa, né. É bom vocês fazerem assim com pontinho. Porque cola... Às vezes fica parecendo. Olha. Só dois pontinhos de um lado. Só para segurar essa orelhinha. Para ficar bem bonitinha. Ó. Só um pontinho. Só para segurar a orelhinha. Agora vamos lá. Vamos fazer aqui. Pecinha fácil. Ó. 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 Eu vou arrumei ainda a cabeça. Arruma bem o plumante. Essa costurinha. Para ficar bem certinho aqui no meio. Agora aqui ó. Eu vou costurar a minha orelhinha. Eu vou costurar, gente. Eu não vou colar. Então eu seguro aqui ó. Pontinho na cabeça. Pontinho na orelha. pontinho na cabeça pontinho na orelha essa musiquinha você está cansada de ouvir ponto cabeça, ponto orelha ponto cabeça, ponto pescoço mas é assim mesmo ponto orelha, ponto cabeça você olha assim, está bem bagunçado você fala misericórdia, isso aqui não vai dar certo dá meninas, quando você puxa fica tudo bonitinho eu coloquei uma linha, foi muito grande ponto orelha ponto cabeça olha como está bagunçadinho, quando você puxa olha que amor então aqui eu costurei na frente agora nós vamos para a parte de trás eu gosto de dar um arremate porque agora ó, ponto orelha ponto cabeça ponto orelha ponto cabeça ponto orelha cabeça orelha cabeça orelha cabeça ó puxa olha como ficou fofinho ó, ele fica bem presinho bem seguro, tá? agora aqui nós vamos fazer o nosso arremate 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 pronto tá pregada aqui as nossas orelhinhas agora a gente vai lá vamos pregar o nosso olhinho o olhinho eu gosto de fazer isso aqui ó eu seguro assim eu vejo aonde vai ficar legal o meu olhinho mas você pode estar marcando deixa eu ver aqui pra mim explicar pra vocês ó aqui vai ser o meu olhinho então vai medir aqui ó deixa eu medir aqui pra vocês dois centímetros ó eu coloquei aqui três centímetros da costura aonde eu marquei o meu olhinho porque quando eu puxar aqui vai ficar bem bacana tá? três centímetros da costura aonde eu fiz a minha marcação então vamos aqui eu coloco a minha agulha aqui e saio aqui do outro da outro lugar onde eu coloquei os meus alfinetes agora eu posso estar tirando os meus alfinetes e venho aqui com a minha linha indo e voltando no mesmo na mesma direção pra mim fazer esse fundinho aqui do olho olha que fofura olha a fuça aqui aonde eu vou colocar a fuça como já ficou bonitinho aí eu venho aqui pego meu olhinho eu estou usando aqui a pérola 6 no kit está indo tá? no kit está indo todo o material que eu estou usando aqui está indo no kit eu vou apresentar já já pra vocês venham aqui saio aqui no outro lugar pego meu outro olhinho agora eu saio aqui novamente passo aqui por dentro da pérola trago pra cá novamente passo novamente dentro da pérola eu gosto de dar dois pontos viu gente mas aí vai de cada um eu gosto do meu trabalho bem feito aí eu trago aqui pra cima e aqui eu faço meu arremate aqui abaixo da orelhinha porque aqui vai uma decoração vai o lacinho e não vai mostrar e eu estou usando a linha branca também da cor do coelhinho olha que fofurinha gente olha isso então está aqui o olhinho pregado a orelhinha agora vamos lá agora eu peguei aqui cadê a minha agulha com a minha linha peguei aqui uma linha de pês-ponto vou fazer isso aqui vou dar um nozinho aí eu enfio aqui embaixo e trago aqui abaixo da minha pérola do meu olhinho passo aqui trago aqui daqui eu já passo aqui volta aqui e já trago pra cá olha que bonitinho faço a mesma coisa atravesso pra cá faço o meu primeiro cílios venho aqui novamente agora aqui eu já saio aqui na minha fuça fiz aqui agora aqui eu já desço aqui aqui eu não fecho já venho aqui dou um pontinho aqui fora da costura porque se a gente dá um ponto em cima da costura é perigoso a costura abrir dou aqui um pontinho e outro pontinho ó dei dois pontinhos aqui eu faço um arremate porque aqui aqui vai vir a fuça e vai cobrir isso aqui então não vai aparecer faço o meu arremate corta ó não precisa fazer sobrancelha se vocês querem pode fazer dei aqui só dois pontinhos agora aqui eu venho com a minha fuça ó venho aqui com a minha fuça as fuçinhas também tá indo aí no kit tá indo tudo gente todo o material aí eu venho aqui com um agulhão e faço um furinho aqui ó não pode ser em cima da costura gente tem que ser do ladinho porque se a gente furar em cima da costura é perigoso essa costura abrir fiz aqui um buraquinho vem aqui com a pontinha da tesoura ou qualquer ponta aguda que você estiver aí bem com muito cuidado porque o Microsoft ele abre bastante vem aqui e coloca a minha fuçinha para me ver se já deu se o tamanho do buraquinho aqui é o suficiente é o suficiente vou furar mais um pouquinho por lá para dentro para cortar um pouco do plumante vem aqui coloca aqui a minha fuçinha ó gente que fofurinha corta aqui essa pontinha de linha deu certo aqui eu venho aqui com a minha cola quente presta atenção não precisa usar trava vem aqui com a pistola o biquinho da pistola eu coloco lá no buraquinho e solta a cola gente lá dentro solta a cola lá dentro e venho aqui com o meu narizinho parece que foi até muita cola deixa eu tirar aqui um pouquinho cuidado para não sujar a peça de vocês e venho aqui com a minha fuçinha ó e seguro olhando para essa linha ficar bem certinha aqui no biquinho da fuça aqui que cola quente suja segura até esfriar isso aqui olha aqui porque a cola quente lá dentro ela faz um ela faz um bololô lá dentro e vira e segura isso aqui que não solta gente não precisa trava até as peças de criança eu faço dessa forma e nunca deu problema nenhum olha que coisinha mais linda então aqui estamos pronto nosso aqui está aberto né eu não fecho isso aqui não precisa nem fechar aqui e nem aqui porque isso aqui vai ser costurado aqui eu vejo eu coloco um pouquinho de cola quente na abertura em cima do plumante venho aqui com a minha cabecinha encaixo aqui e aqui eu venho dando o pontinho seguro pontinho no bracinho pontinho no bracinho pontinho na cabeça pontinho no bracinho pontinho na cabeça bracinho cabeça bracinho cabeça e puxo vamos rodando todinho fazendo a voltinha aqui todinha bracinho cabeça quem querer fazer colado fique à vontade mas se você quer fazer um trabalho bem feito para sua cliente não reclamar te valorizar passa bem feito bem costurado eu gosto de fazer costurado gente nada contra quem trabalha com cola eu trabalho também gosto muito mas tem peça aqui a gente costurar é melhor eu gosto de dar duas voltas viu meninas aqui eu vou dar só uma voltinha para o vídeo não ficar muito longo mas quem tem interesse de aprender não importa se o vídeo demora se o vídeo é um vídeo curto o importante é que você faz a peça e fica satisfeita eu não consigo dar fazer mal feito então eu dei duas voltas viu passa aqui o meu arremate e tá pronto olha aqui o que que eu falo para vocês esse coelhinho aqui vocês fazem várias coisas você pode colocar ele sentadinho em cima de um vidro olha que amor uma cenourinha aqui você pode fazer a sainha no vidro e colocar aqui na tampa do vidro você pode colocar ele abraçando o vidro olha que rostinho mais lindo então aqui você pode brincar você pode colocar numa caixa enfim gente então tá aqui o nosso coelhinho pronto agora para nós decorar o nosso coelhinho aqui tá a o bordado inglês que no kit também tá indo esse aqui ele tá medindo trinta e oito centímetro tá trinta e oito trinta e nove aí você faz o tamanho que você achar melhor se você quiser a sainha mais rodadinha se você quiser menos tá não tem necessidade de fazer muito você pode estar usando bordado inglês pode estar usando tecido no kit tá indo todo material para vocês fazer aqui agora eu dobro aqui ó e faço um alinhavo tô aqui usando a linha de pesponto mas você pode estar usando a linha encerada você pode estar usando a linha de pipa 10 né mas eu gosto muito de trabalhar com a poliamida mas tem que ser uma linha mais forte porque você vai puxar e tem que ficar bem seguro linda aqui esse alinhavo fiz aqui o alinhavo na sainha e vou amarrar aqui no pescocinho dela aperto aperto uns quatro nozinhos tiro o excesso e vou distribuir o franzidinho e olha que amor peguei aqui um pedacinho de fita também está aí na fita 30 centímetros e vou fazer o meu lacinho só amarrar aqui gente o lacinho que aí vocês sabem fazer faça tudo com a medida certinha para o material dar bem tranquilo tá aqui depois você passa um isqueiro um foguinho para selar essas pontinhas vem aqui ó na cabecinha dela deixa eu pegar uma cola aqui um bastão aqui que a cola acabou vem aqui ó na cabecinha dela aqui olha que amor aqui agora eu vou usar um chanton esse chanton também tá indo no kit tá indo o chanton e tá indo o coração tá indo dois modelos de chanton coloquei aqui um pouquinho de cola e vou vir aqui no meio do lacinho bem pouquinho cola gente olha que amor e tá indo o coração zinho também no kit de vocês mas vocês pode tá fazendo florzinha de de fuxico enfim meninas na mãozinha esquerda eu coloco um pinguinho de cola coloco um lacinho tá aí no lacinho também no kit e coloco uma florzinha de biscoinho tá aí na florzinha de biscoinho também olha agora pra nós finalizar essa nós vai fazer com flores vou tirar aqui uma florzinha e a folhinha guardar minhas flores ó eu tô usando as florinhas da flor então a gente usa tudo não perde nada e a florzinha na mãozinha direita eu ponho aqui ó um pinguinho de cola em cada folhinha vem aqui com muito cuidado e põe aqui na mãozinha dela aqui agora eu coloco a cola eu coloco um pouco de cola generosa aqui no meio e venho aqui com a flor vocês corta bem rente aqui ó e seguro olha isso gente que amor que charme então vocês podem decorar da forma que vocês achar melhor se vocês achar que fica grande eu achei que ficou um pouquinho grande eu vou cortar mais um pouquinho essa fita aí você já pode até cortar menos de que 30 centímetros para vocês não desperdiçar tá então está aqui prontinha a nossa coelhinha né porta guardanapo agora essa argolinha que nós fez é onde nós vai colocar o guardanapo o que que eu faço a gente pega abre assim no dedo segura desse jeito a costura aqui para cima venho aqui minha cola meu bastão caiu venho aqui e passo a cola abrindo aqui o elástico esticando deixando a costura aqui para cima passa aqui a cola cuidado para não queimar a mão nessa hora passo a cola pode costurar também e sento ela aqui bem certinho aqui no meio e seguro desse jeitinho aqui cortar esse fio e seguro aqui e fica desse jeito tá vendo e tá pronto o nosso porta guardanapo pega aqui o nosso guardanapo ó gente eu vou medir já esse guardanapo que pra mim falar aqui pra vocês ele não é pequeno tá ele tá medindo 41 por 41 tá então não é pequeno obra assim e vamos aqui por a nossa fofurice gente olha que peça mais linda olha que riqueza olha por isso que eu falo eu gosto mais de tecido do que aquelas argolas de acrílico ou argola de madeira ela fica mais melhor ela assenta melhor na mesa olha gente olha que amor olha que glamour aqui agora você passa o blanche né que ó passa um blanche eu não passei porque eu não trouxe você passa um blanche você faz um sombreadinho aqui nas costurinhas na orelhinha na mãozinha desta forma aqui ó tá vendo você faz um sombreadinho aqui ó nas costurinhas que dá um charme tá bom meninas então meus amores a aulinha de hoje foi essa espero que vocês gostem e agora eu vou apresentar aqui o kit pra vocês presta bem atenção vamos colocar a nossa fofurinha ali eu fiz essa vermelha porque eu vou fazer eu vou fazer um olha gente aqui tá o kit o que que vai no kit vai flores ó esse aqui pra você montar um kit de oito coelhinho um kit pra oito lugares rosas pra oito lugares rosa vermelha pra quatro lugares e essa salmão também pra oito lugar aqui nós temos os lacinhos o chatom a meia pérola a fuça o olhinho e as florzinhas de biscuit e os lacinhos então o chatom nós tá indo a decoração e o que nós usou na nossa coelhinha aqui tem material que sobra pra você fazer presta atenção você vai fazer dois kits com oito lugares e um kit de quatro lugares então vocês vai fazer três kits dois com oito lugares oito coelhinho e mais um kit com quatro lugar se vocês for fazer só de quatro lugar vocês vão fazer cinco kits aqui tem material que sobra pra vocês fazer esse kit vocês trabalhando da forma que eu expliquei pra vocês então aqui tem olhinho tem fuça tem chanton tem lacinho tem meia pérola e tem as florzinhas de biscuit aqui nós temos o bordado inglês que é pra vocês fazer esse babadinho aqui do pescocinho pra oito dessa cor e oito rosa oito marrom que vocês vão fazer do mesmo jeitinho que eu fiz esse aqui tá do mesmo jeitinho aqui tá indo o material pra vocês fazer a cenourinha essa folhinha da cenoura eu usei essa folhinha aqui ó que tá na florzinha você pode usar esse galhinho aqui essas folhas aqui é a folha que eu coloque coloquei a cenourinha em cima então vocês não perde nada gente tudo isso aqui vocês usam pra decorar tá olha tá aí no material da cenourinha aqui é o o bordado inglês aqui estamos indo fita pra os lacinhos tá indo renda pra lacinho e mais bordado inglês pra a que você vai fazer a de quatro lugares com as flores vermelhas ok que seria esse aqui tá pra vocês fazerem com quatro lugares presta bem atenção tá indo o elástico que é pra vocês fazer o porta guardanapo né aqui vocês pode usar o tecido do mesmo tecido ou vocês podem estar usando o tecido de Microsoft enfim tá indo aqui o elástico a renda o lacinho a florzinha de biscuit as flores e a fita pra fazer o laço e o chanton tá bom e aqui nós agora o molde presta atenção tanto de material gente isso aqui tudo é material que não é barato aqui nós temos pra vocês fazer os guardanapos aqui eu tenho aqui tá indo material pra vocês fazer um kit de oito lugares vocês vai fazer oito guardanapo nesse tamanho tá já tá dobrado no jeito de vocês cortar vocês só olha direitinho pra ficar a medida certinha então vocês vai fazer oito guardanapo nesse tamanho que é um kit e mais um kit com quatro então vocês vai fazer doze guardanapo nesse material aqui nesse tecido isso aqui é percal gente maravilhoso então presta atenção vocês vai fazer dois kits dois doze guardanapo pra vocês fazer um kit com oito lugares e um kit com quatro lugares esse aqui então eu já dobrei ó tá indo dobrado desta forma olha desta forma ó tá vendo chega lá vocês só olha direitinho porque como vai viajar talvez amassa coisas parecidas mas se vocês seguirem o passo a passo desse jeito aqui vocês vai fazer desse jeito tá essa renda aqui eu coloquei opcional tá mas é feito barrinha tá todos é feito barrinha agora se vocês querem colocar uma decoração aí é por conta de vocês tá bom então olha só esse esse aqui você faz doze guardanapo tá indo bem bonitinho e mais e mais outro kit que é esse aqui também tá dobradinho pra vocês ver mais doze guardanapo que é mais outro kit que é um que você vai fazer igual o meu olha aqui tá aqui é feito barrinha a barrinha bem fininha tá olha você pode tá passando no alveloque enfim aí você faz do seu gosto mas esse aqui que vai ficar igual esse meu e o material que tá indo vai você pode fazer igual ó tá indo o bordado inglês o bordado inglês igual tá indo o lacinho tá indo o tecido pra vocês fazer a cenourinha tá então esse aqui se você querer fazer o kit igual o meu você vai fazer porque o material tá indo igual não que todos os kits vai o material igual gente vai estampa diferente vai cores diferentes tá mas tudo vai esses material então aqui também tem é doze guardanapo você vai fazer um jogo com doze com doze com oito coelhinhos oito coelhinhos pra vocês fazer desse e mais um kit de quatro então vocês vão fazer doze coelhinhos e doze guardanapo e doze cenourinha tá então ó mais dois mais mais dois kits e aqui o o microsoft que é pra vocês fazer os coelhinhos lembrando que vocês tem que riscar da forma que eu ensinei pra vocês vocês colocam o bracinho pra esse lado espelha pro outro e esse meio aqui vocês riscam uma orelhinha então se vocês seguirem o passo a passo vocês vão fazer essas peças ainda vai sobrar eu nunca mando material a conta exata porque tem meninas que as vezes tá entrando no mundo do artesanato agora e não tem muita prática pra tá fazendo mas eu tô explicando aqui pra vocês não perder material gente não pode perder material porque se vocês riscar de outra maneira e não dá quantidade vocês vão me ligar e vão falar vocês vão mandar uma mensagem ah genie não foi o que você explicou é o que eu tô explicando mas da forma que eu tô ensinando ok então olha tá aqui o microsoft o percal estampado o percal liso o tecidinho da cenoura os materiais o molde elástico as flores tudo isso aqui vocês vão receber por 250 reais frete grátis até o dia 10 tá até o dia 10 de fevereiro frete grátis 250 reais todos esses material um kit de 8 lugares que vocês fazer você já tira o dinheiro do seu kit e já tem uns 10 ou 15 reais de lucro lembrando que um kit lembrando que vocês vai fazer dois kit grande e dois kit pequeno lembrando que o molde vocês vai fazer várias outras peças não se esqueça isso aqui gente é investimento quando a gente fala investimento é investir no nosso trabalho é investir na nossa profissão investimento é quando você compra você pega o seu dinheiro e investe em material para você multiplicar o seu dinheiro e é isso que eu estou passando aqui para vocês 250 reais você está levando material para vocês fazer dois kits grandes de 8 lugares e dois kits de 4 lugares lembrando que vocês podem estar fazendo os kits de vocês só de 4 lugares e recardar mais verba porque o kit de 4 lugares dependendo a sua região e o valor dois kits você já tira o dobro que você investiu e você vai ter um lucro maravilhoso ok então gente lembrando que até o dia 10 esse kit está por 250 reais frete grátis depois do dia 10 ele continua 250 mais o frete por conta do cliente até o dia 10 o frete é grátis 250 reais se vocês querem adquirir é só estar me chamando no whatsapp o whatsapp aqui do ateliê é o 11 8 9 5 2 0 8 4 7 11 8 9 5 2 0 8 4 7 eu só não posso atender ligações mas vocês podem estar deixando mensagem vocês podem estar deixando áudio que assim que for possível eu respondo todas vocês lembrando que não vai plumante não vai plumante mas compensa muito esse kit ok lembrando que isso aqui é percal gente um tecido maravilhoso quem adquirir não vai se arrepender então vamos fazer a nossa fofurice porque vale muito a pena gente olha que amor então eu quero agradecer todas vocês que ficou aqui comigo até agora no final lembrando que vocês compartilham os vídeos que vocês se inscrevem no canal aqueles que não foram inscritos deixa lá o joinha de vocês e se inscreva e ativa o sininho das notificações lembra gente que o joinha de vocês para vocês vocês não vão ter gasto nenhum mas para mim para o meu ateliê para o meu canal é um centavo mas vai me ajudar bastante então eu peço vocês continua assistindo não pula os anúncios porque nos ajuda bastante ativa o sininho das notificações que assim o youtube envia o meu vídeo para mais pessoas o joinha de vocês o youtube entende que você está gostando do conteúdo e é isso que eu peço para vocês compartilha joinha se inscreva no canal ativa o sininho das notificações e compartilha que vocês assim estão me ajudando porque é desta forma que vocês ajudam eu está trazendo mais conteúdo e ajudando vocês de alguma forma então muito obrigado o recado foi dado a aulinha está aí gratuitamente para vocês vocês estão levando um kit por esse valor de 250 reais uma aula gratuita para vocês está aí no todo o material e vocês vão se deliciar vão se banquetear com essas maravilhas eu tenho certeza lembrando que primeiramente confia em Deus porque é Deus que está na frente de tudo muito o meu muito obrigado que Deus venha abençoar grandiosamente um beijo espalhado no coração de cada uma de vocês com muito amor e com muito carinho e que esse vídeo alcança muitas pessoas em breve vai ter uma surpresa para todas vocês que está sempre comigo muito obrigada meninas os os comentários de vocês me ajuda bastante eu leio todos com muito carinho e deixo lá sempre o meu coraçãozinho de agradecimento quem tiver alguma pergunta gente me faça no whatsapp que é mais fácil eu responder eu trabalho sozinha então é bem difícil para mim estar respondendo pelos comentários mas se vocês deixar uma mensagem no whatsapp é mais fácil eu responder então o recado foi dado beijo espalhado no coração de todas e hoje eu estou mandando um beijo especial para uma pessoa assim incrível ela está muito feliz com o kit que ela recebeu da gêmeas né então ela já está começando a trabalhar espero que ela seja beneficiada com tudo isso e muita felicidade a todas vocês e eu estou aqui o ateliê WJ está aqui com muito amor para receber vocês tchau tchau e até o próximo vídeo aceito sugestões e as críticas me ajudam a melhorar ok tchau tchau meninas beijo tchau tchau